Helmo se cuida e lava as mãos Pra ficar saudável, faça como Helmo Lola se cuida e escova os dentes Pra crescerem bem fortes, faça como a Lola O Come Come também se cuida, toma banho todo dia Pra ficar cheirosinho, faça como o Come Come Se você se cuida, crescerá saudável e vai cantar mais feliz Helmo se cuida e lava o rosto com sabonete e água Faça como Helmo Lola se cuida, se penteia sozinha, igualzinho uma estrela, faça como a Lola O Come Come também se cuida, toma banho todo dia Pra ficar cheirosinho, faça como o Come Come Se você se cuida, crescerá saudável e vai cantar mais feliz Se você se cuida, crescerá saudável e vai cantar mais feliz Tchau 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 Tchau